Raul pode deixar o time do Vasco e jogar em Portugal, volante aí do time do Vasco, jovem volante, versátil no meio campo, pode deixar o time do Vasco e a gente vai falar sobre isso no Giro de Notícias de hoje. E além disso, vamos falar sobre Pedro, quem? Pedro quem é? Pedro quem mesmo? Ele pode trocar de time aí pra Série B do Camargo Brasileiro e pode virar reforço do Operário, voltando aí pro futebol paranaense, ele que é curitibano, Pedro quem? E também falaremos sobre mais um jovem que pode sair do Cruzeiro, que tá sendo aí assediado por outros clubes do futebol mundial. Mas antes de começar a falar sobre tudo isso, eu vou te pedir, caso tu ainda não seja inscrito aqui no canal, te inscreve no canal, vai ali embaixo, clica no botão, inscreva-se, eu não sou bobo pra fazer vídeo aqui todo dia, tu não te inscrever, tem dois vídeos por dia, então se tu não te inscrever, bate, vai ficar muito louco contigo. Então vai ali embaixo, clica no botão, inscreva-se, não custa nada, é de graça e tem vídeo todos os dias. Se tu não tem conta no Google, pelo amor de Deus, cara, não custa nada fazer a conta, tu não precisa estar com o nome limpo, só ali, faz a conta no Google, inscreve no canal e não me irrita, beleza? Vamos ao vídeo. Bom, vou falar primeiro sobre Pedro Quem. Quem? É, Pedro Quem. Bom, Pedro Quem, que é curitibano, paranaense, e tá próximo aí de voltar pro futebol paranaense. O jogador está, o hashtag estava no Juventude. E o que foi apurado aí pela Gazeta do Povo e também pelo Jornal Tribuna do Paraná, é que o Pedro Quem não voltou pra Caxias pra jogar com Juventude, pra treinar com Juventude, e tá em Curitiba negociando aí um contrato com um operário do Paraná, pra ser reforço do operário na disputa da Série B desse ano. O Pedro Quem tá com 33 anos de idade, eu lembro do Pedro Quem surgindo, ou seja, eu estou ficando velho. Ele foi revelado pelo time do Curitiba, passou por outros times aí do futebol brasileiro, como o Cruzeiro, Havaí, Vitória, Vasco e também, mais recentemente, o Ceará. Eu acho que é um bom reforço pra disputar a Série B, é um cara experiente, que já jogou em vários times do futebol brasileiro, então é um cara que sempre agrega ali no elenco, tem qualidade técnica, é um cara que pode jogar em várias funções no meio campo, pode jogar ali como um segundo volante, pode jogar como um meia mais à frente, pode jogar como um meia pelo lado, pode jogar como um primeiro volante, e eu gosto do Pedro Quem mais como um primeiro volante, porque ele tem um passe interessante, então ele distribui bem o jogo buscando lá com os zagueiros, mas vamos ver o que vai acontecer, eu acho que é um ótimo reforço pro Operário na temporada 2020 se fechar. Agora vamos falar sobre Vinicius Torrão, Vinicius Torrão, da base do Cruzeiro, jogador que subiu em 2019, foi utilizado em 2020 no Campeonato Mineiro, quer não saber como é que vai ser com o Ederson Moreira, e o UOL trouxe a informação que o Cruzeiro recusou aí duas propostas do jogador, do Dallas, dos Estados Unidos, e também do Famalicão, eu acho que é engraçado que estamos de time Famalicão de Portugal, ambos os times tentaram o empréstimo do jogador, o que não agradou o Cruzeiro, porque não faz sentido, né, dá pra usar o cara aqui e ficar emprestando pro Famalicão e pro Dallas, não faz o menor sentido isso, então o Cruzeiro permanece com o jogador, 21 anos de idade, também não faz sentido porque o Cruzeiro tem 100% dos direitos do jogador, então não sofre pressão de ninguém pra vendê-lo, tem contrato até 2023, e eu acho que tá certo, tem que desenvolver e tentar vender melhor depois lá na frente. Tem alguns jogadores jovens do Cruzeiro que tem propostas maiores, que eu acho que não tem muito o que o Cruzeiro fazer, e vai acabar tendo que vender e talvez até abaixo do valor que gostaria, porque a situação é ruim e tem que fazer dinheiro, não tem o que fazer. Mas no caso do Vinícius, ele tem espaço no time do Cruzeiro, se tem uma coisa boa de toda essa situação do Cruzeiro, é que os jovens vão ter espaço, então tem espaço pra se desenvolver, pra jogar, vai jogar uma liga um pouco menos competitiva, bem menos competitiva que a Série A, porém diferente, né, e bem difícil de se jogar, mas vai ter espaço pra jogar, então acho que não faz sentido ficar aí prestando o jogador agora, só se for uma proposta realmente muito boa, que vai dar um dinheiro realmente muito interessante pro Cruzeiro, nesse momento tão difícil pro Cruzeiro. Bom, falar um pouco agora sobre o Raul, que pode jogar no Vasco, né, Raul joga no Vasco, pode jogar no esporte de Portugal, um volante do Vasco, dos principais ativos do Vasco hoje, uma das principais chances do Vasco fazer algum tipo de dinheiro nesse momento, recentemente negou proposta do Fortaleza, porque queria se desenvolver no time do Vasco, o Atlético Mineiro também já demonstrou ali interesse na contratação do jogador, e a informação aí que vem do portal A Bola de Portugal, é que o Sport estaria interessado, o Sporting, né, estaria interessado na contratação aí do Raul, eles estariam dispostos a pagar 2 milhões de euros pelo jogador, e o que facilitaria essa negociação é a boa relação que os times têm, recentemente negociaram ali o Bruno César, que eu não sei o que o Vasco pensou quando contratou o Bruno, com todo respeito ao Bruno César, mas pelo amor de Deus, não era jogador pro Vasco agora. E aí os times já têm uma boa relação, o Raul tem 23 anos de idade, tem contrato até o final do ano com o Vasco, e aí é uma situação complicada. Eu acho 2 milhões de euros pelo Raul, pouco. É um cara de 23 anos de idade, qualificado, que tem uma versatilidade ali, na função de volante, interessante, então eu acho que é um cara que dá pra te conseguir mais dinheiro, porém, aí vem o contra, a situação do Vasco é horrível, qualquer dinheiro que entrar é muito importante, e também o jogador tem o contrato acabando, né, então se o Vasco fizer muito jogo duro, daqui a pouco o jogador fala que prefere assinar um pré-contrato, e aí pode ser complicado pro Vasco, daí o Sporting pode vir, fechar um pré-contrato, pegar esses 2 milhões de euros aí, corta na metade, e dá em luvas pro jogador, sai ganhando, e espera mais 6 vezes pra teu jogador, e o Vasco sai perdendo, né, então, realmente complicado, o jogador vem perdendo titularidade, perdendo espaço, no time do Vasco aí na volta do futebol, e eu acho realmente que o Vasco tem que pensar bem nessa situação, é difícil, o que que tu faria? Tu vende o Raul, ou fica Raul, ou toca Raul? Comenta aí embaixo, o que que tu faria com o Raul, volante do Vasco, comenta bem sua situação do Cruzeiro, vende jovens, não vende jovens, o que que tu acha, e o Pedro, quem vai ficar pro operário, fica no Juventude, o que que tu acha melhor? Comenta aí embaixo, deixa teu like no vídeo, nos siga nas redes sociais, até o próximo, e tchau, tchau.